Mais um dia amanheceu Mais um dia amanheceu E sozinha aqui estou Esperando por você Que no fim isso eu pensei Diga, amor, o que vou fazer Se eu não vivo sem viver Desde que você se foi Para mim Nada tem valor Não consigo esquecer Não consigo esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando o novo amor se curta Não consigo Pois o coração diz Será outro alguém não poderia Mas eu sei que um dia você Para mim Para mim Não consigo esquecer Pois o amor é igual ao meu Só se esquece um grande amor Quando o novo amor se curta Não consigo Não consigo Pois o coração Não consigo No novo amor Não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor E eu sozinho aqui estou Esperando por você Que não vem